Fala, você que tá assistindo aqui o React News Agora vamos assistir aqui mais um vídeo do pequeno animador Que é uma resposta para o react que eu fiz de um vídeo dele Então se você não assistiu o primeiro react que eu fiz dele Assiste aí e depois vem cá assistir esse aqui também Mas antes de começar já desce aí e clica para se inscrever E só os inscritos mais fofos deixam o like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2, 1 E aí galera do React News, eu sou a namorada dele Bem, namorada do pequeno E na verdade tem algumas coisas para falar Ele não falou no vídeo Que foi tipo assim, quando a gente se conheceu A gente estava na rodinha da virgindade, né Onde rolava virgincraft, lol E eu cheguei lá e ele estava comendo E o que aconteceu foi que eu roubei o lanche dele E saí correndo pela escola inteira Não é isso? Caramba E saí correndo pela escola inteira E ele correndo atrás de mim loucamente E eu comendo o lanche Na hora que eu parei Eu tinha acabado de comer o lanche Ele ficou olhando para mim e falou Mano, como é que você conseguiu comer e correr ao mesmo tempo? Sacanagem Então Eu estava com fome Uma comedora E aí ele foi conversando comigo meia hora A gente passou quase o intervalo inteiro conversando E aí eu chamava e ele passou uma semana assim A gente conversando, conversando E aí acho que mais ou menos Uma semana depois ele começou a fazer a voz de Minion E falava banana E aí gostava muito de Minions naquela época Até hoje eu gosto Banana, banana E eu coloquei, tipo, ele virou meu Minion Conforme o tempo foi passando Eu acabei descobrindo que eu estava gostando dele Só que eu não sabia direito E ele não me contava Então foi bem, tipo, difícil para falar Ah, eu gosto dele E é isso Na época eu achava que ele gostava da minha melhor amiga Então nem cheguei com ele nem nada Por conta disso Ai, é terça mesmo Eu achava que ele gostava da minha melhor amiga E na verdade ele gostava de mim e eu não sabia Bom, eu sumi Por questões familiares E ele nem sabia que era namoro E ele nem sabia que era namoro E aí eu sumi Fiquei com o cara E, tipo, descobri que ele era um babaca E terminei com ele Quase há quatro meses atrás E aí nisso ele comecei a postar um monte de coisa fofa E eu falei, meu, o Antônio está apaixonado O Antônio não Então eu não sabia porquê, né? A mesma coisa O pequeno está apaixonado E aí, tipo, eu postava Chegou um dia que eu comentei um negócio Eu falei, meu, se meu namorado fizesse isso para mim Eu ficaria muito feliz Aí, de repente, tipo Ele me chamou Quase um mês depois do que eu comentei E perguntou para mim como eu estava Se eu estava namorando E inventou uma historinha fofa Tipo, para mim Que era da princesa e do Minion Que eu tenho até hoje guardada no celular E aí, tipo, a gente se encontrou Na Playland do Shopping Adorado Foi engraçado Porque quando a gente, tipo Ele demorou meia hora para chegar Eu fiquei esperando meia hora Nossa E quando ele chegou Ai, essa é caralho Cara Dei um abraço nele Tipo, eu estava quase indo embora Assim Acho que ele ia pegar um sorvete para mim Aí ele veio e me abraçou por trás E me puxou E aí nem acreditei nisso Porque foi muito foda E do nada ele roubou um beijo A cara dele Ele roubou um beijo E eu, tipo Caralho E aí a gente sentou para conversar E descobrimos que, tipo Eu contei para ele Da minha apaixonante da época E ele contou para mim A apaixonante dele na época E foi bem legal Isso e E descobriram que ele se gostava É isso Ele não contou essas partes E foi bem emocionante E agora a gente está aqui Hashtag vergonha Quase um mês depois Juntos E eu quero falar que, tipo Eu amo muito ele De verdade E você foi uma pessoa mais especial para mim No último mês Muito obrigada por tudo, amor Então Ele é mais alto que eu Ele é mais alto Eu sou mais alto que ele Pode zoar, sim Mas ele sempre será o meu pequeno Então só eu posso zoar Sério, vocês não vão querer me ver irritar Então é isso Um beijo E até mais Mano, que da hora O que faltou a gente ouvir Da história dos dois, né Poxa, que maneiro Que bonitinho os dois Podemos ver que ela realmente É uma comelona profissional Ela conseguiu comer o lanche dele Enquanto ela estava correndo É realmente muito tenso Você gosta de alguém Aí você não sabe Se a pessoa gosta de você E aí você ainda acha Que ela gosta da sua amiga Aí é tenso Aí fica complicado Você fazer qualquer coisa, né Mas ainda bem Que tudo deu certo no final E felicidade ao casal Mais uma vez Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos Do pequeno aqui no canal Deixa o like nesse vídeo Para saber Se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau Tchau